Eu queria saber quem é que aí tá pronto pra virada de Deus na vida de vocês. Essa virada que vai acontecer na vida de vocês vai ser tão grande que as pessoas vão ver vocês na gola e vão perguntar bem assim O que aconteceu com esse aí? E você vai dizer bem assim Foi o Deus que mora lá em cima, que lembrou Foi ele que mudou na casa da esquina Foi ele que tirou do chão Ele te capacitou Eu declaro, eu declaro a virada na tua vida No nome de Deus Eu vou dar a volta por cima Sem cumprir o que prometeu Eu vou dar a volta por cima Se a sua força chega a te chorar Eu vou dar a volta por cima O teu fim foi uma lição Eu vou dar a volta por cima Olhem para mim Já julgando o meu final Esquecendo que o meu Deus é um Deus sobrenatural É o Deus que me salvador É o Deus que me salvador Para quem o mundo morriou É o Deus que uma virada Em minha vida se mudou Às vezes a gente erra Eu vou apertar E o nosso nome fica igual De quem quer acusar E o meu Deus que me salvador E o meu Deus que me salvador Quem obedece aqui em baixo Amanhã você vai apagar E a minha vida se mudou Quem me pedirá O anjo de Deus Eu vou dar a volta por cima Ele cumpri o que prometeu Eu vou dar a volta por cima Eu vou dar a volta por cima Eu vou dar a volta por cima O teu fim foi uma lição Eu vou dar a volta por cima Eu vou dar a volta por cima Você vai dar a volta por cima As vezes a gente erra Tem o teu medo acertar E o nosso nome fica igual To que me quer acusar Eu vou machucar Temos de continuar Quem obedece aqui em baixo A boa já por cima vai estar Vem me retirar, morte de Deus Eu vou dar a volta por cima Ele cumpriu o que prometeu Eu vou dar a volta por cima O que passou lá, não chega de chorar Eu vou dar a volta por cima O que foi uma lição Eu vou dar a volta por cima Vai virar, vai virar A página da tua história, meu Deus Vai virar, vai virar Vai virar, vai virar A página da tua história, meu Deus Vai virar, vai virar Vai virar A página da tua história, meu Deus Vai virar, vai virar Vai virar, vai virar A página da tua história, meu Deus Vai virar, vai virar A página da tua história, meu Deus Vem me retirar, morte de Deus Eu vou dar a volta por cima Vem cumprir o que prometeu Eu vou dar a volta por cima O que passou lá, não chega de chorar Eu vou dar a volta por cima O que passou lá, não chega de chorar Eu vou dar a volta por cima O que passou lá, não chega de chorar O que passou lá, não chega de chorar Ah, não chega de chorar Oh, Deus